O presidente Jair Bolsonaro visita hoje Parnaíba, no Piauí. Vamos até lá, a Luciana Colares de Holanda traz as informações ao vivo pra gente. Luciana, bom dia pra você. Olá, Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, a expectativa é bem grande pra chegada do presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos aqui no meio das pessoas que estão esperando pra recepcioná-lo no aeroporto internacional da cidade. Parnaíba fica no extremo norte do Piauí, nós estamos a mais ou menos 340 quilômetros da capital teresina. E olha que é litoral, as praias são bem bonitas e ficam a aproximadamente 15 quilômetros do centro da cidade. O presidente Jair Bolsonaro já pousou aqui no aeroporto internacional de Parnaíba, mas da pista mesmo ele embarcou no helicóptero pra fazer um sobrevoo sobre os tabuleiros litorâneos, que são uma área de produção agrícola irrigada, são mais de 6 mil hectares e o destaque é pra produção de orgânicos. O presidente Jair Bolsonaro, Renata, veio acompanhado do general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e do ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Depois desse sobrevoo pelos tabuleiros litorâneos, ele volta aqui pro aeroporto internacional de Parnaíba, onde vai fazer um discurso e receber o título de cidadão da cidade. Esse evento faz parte das comemorações de 175 anos de emancipação do município. E daqui do aeroporto o presidente segue pra inauguração de uma escola militar no centro de Parnaíba. E agora, uma curiosidade pra vocês. A cidade de Parnaíba é a porta de entrada do delta do Parnaíba, que é a única em mar aberto das Américas e o terceiro maior do mundo. Os outros dois são o delta do Rio Nilo, no Egito, e do Mekong, no sudeste asiático. Renata. Obrigada pelas informações, Luciana. Obrigada. Obrigada.